Como que é, o que você achou de diferente, como que está sendo essa experiência para você? Uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha feito um trabalho que fosse simultaneamente uma peça de teatro, um show de música, um show de dança e um show de cenário, de efeito especial, que eu achei que eu estou achando trabalhoso. Porque só para eu enumerar isso, você imagina o tempo que isso demanda, né? Isso aí é só uma peça, são dois meses, uma série de horas. Isso aí é só um show, isso aí é só um dança, agora tudo junto. E eu estou encarando como um maior aprendizado, assim. Eu não esperava mais ter essa altura da carreira, eu estou muito feliz. Estou... Bebendo tudo o que eles podem me dar, estou tendo contato com esse tipo de gente, de diretor, de esse tipo de atores, e eu não acreditei que tivesse tanta gente talentosa.